Eu havia jurado Nunca mais matar Meu passado Como assassino Havia ficado para trás Agora eu passava meus dias Como uma pessoa normal Estava aposentado Embora temia que algo Voltasse a despertar meus velhos instintos Foi então que algo aconteceu Meu irmão Cuja face eu não via há três longos anos Havia se envolvido em várias dívidas de jogos E foi morto por um assassino De aluguel qualquer Assim como eu fui um dia Eu estou sentindo novamente O gosto da morte Se aproximando Calmamente Ela exala uma dor Que eu não sentia há muito tempo Agora por fim Entendo que para homens como eu Não existe a redenção Há muito não usava minha arma Será que ainda sei fazer funcionar Esse instrumento do demônio Será que eu realmente esqueci Como se atira Ou eu apenas adormeci Num sonho de redenção Mas no fundo sabia Que era só questão de tempo Para voltar a matar Eu juro Que não gostaria de voltar a ser um assassino Mas agora É diferente Agora eu tenho um motivo A vingança Seu irmão foi morto covardemente Por um maldito assassino Um assassino de aluguel Assim como eu fui um dia Eu sabia que teria que encontrá-lo Sim Mais uma vez Eu faria minha arma disparar Eu o encontraria Nem que tivesse que rodar Toda a cidade Nem que tivesse que descer Até as profundezas do inferno Sim Eu encontrarei O maldito assassino De meu irmão E lavarei sua honra Com sangue O maldito assassino Homão E lavarei sua honra E aventura Com sangue A CIDADE NO BRASIL Não sei quanto tempo fiquei rodando por toda a cidade Eu só pensava em vingança Em acabar com o maldito bastardo Que tirou a vida do meu irmão Por causa de dívidas Maldito bastardo A cada minuto rodando O meu ódio aumentava mais e mais Eu estava mergulhado Nas profundezas do inferno E confesso que estava gostando Eu estava adorando esta sensação Novamente o sangue Fluindo das veias Os olhos de caçador Todo meu corpo premia em êxtase Só de pensar que eu poderia matar novamente Sim, dessa vez Eu mataria por um motivo justo Eu mataria pela vingança Pela honra Do cadáver do meu irmão Foi então que eu avistei o maldito Sim, eu vou pegá-lo Vou matá-lo Vou me vingar Sim, eu vou me arrepender Sim, eu vou me arrepender Sim, eu vou me arrepender day theatro Eu sabia que o momento derradeiro estava próximo. Pista pelo meu irmão. Mais uma vez, a morte sorria ao me observar. Para algumas pessoas existe a segunda chance. Para mim não. Eu havia chegado no fim da linha.